Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 10 de novembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 24 processos da pauta 163. A sessão, conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Alto Horizonte, Anápolis, Barro Alto, Niquelândia, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda todo o trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.